Estes são Juan Guajala e sua melhor amiga, Batata. Juan e Batata amam a natureza. Eu sou da flauta peruana. Esta é Xin Meili. Ainda na infância, Xin aprendeu tudo sobre a arte milionar do chá. Já na adolescência, ela descobriu o seu amor por sapatos. Este aí é o Samir, obcecado por aviões e arranha-céus. Você consegue enxergar o que tem de Brasil nessas pessoas? Pra começar, na Fazenda do Juan, o sistema de irrigação e a máquina que faz a colheita da batata são produtos de sucesso do agronegócio brasileiro. Além disso, o carro novo do Juan foi feito por uma empresa internacional instalada no Brasil, que também exporta para os Estados Unidos e Israel. Isso é possível com a ajuda da Apex Brasil. Por meio dela, o sapato da Xin, que foi desenhado e fabricado no Brasil, chegou até a Europa e os Estados Unidos. Porque a Apex Brasil encontra mercados internacionais para produtos brasileiros. Esse leque da Xin, por exemplo, foi feito na China, mas com papel brasileiro que vem de florestas sustentáveis. E apesar de saber tudo sobre chá, a Xin adora tomar um cafezinho brasileiro. Quem não gosta? Samir Oliveira ou Samuca é um empresário brasileiro. Hoje, a sua empresa de soluções e tecnologia tem filiais nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Isso tudo também por causa da Apex Brasil, que ajuda as empresas brasileiras no processo de expansão internacional. Hoje, o empresário de sucesso, Samir tem seu próprio jatinho, que foi produzido no Brasil com ele. E mesmo voando pelo mundo inteiro, ele sempre consegue matar as saudades de casa, porque em quase todo lugar tem um pouquinho de Brasil. Brasil, o país que alimenta o corpo e a alma do mundo.